Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Lulu e 2022 chegou. Nos últimos dias tivemos aí o período de festas, né? O dia de festa sua, o dia de festa nossa, feliz ano velho, adeus ano novo e essas coisas que se canta em todo final de ano. E eu tô aqui pra contar um pouco das minhas perspectivas sobre como que eu acho que vai ser o decorrer dos próximos meses. Bem, não muito tempo atrás, em novembro, eu fiz um vídeo sobre o especial de um ano e eu comentei sobre conquistas que me deixaram muito feliz, né? Mas hoje eu tô pra falar um pouco sobre o que eu quero trazer pra esse ano. Eu pretendo continuar com os vídeos no YouTube, claramente. Se possível, eu queria aumentar a frequência, pelo menos em mais um vídeo na semana, mas isso demandaria ou eu ter muito tempo externo pra, por exemplo, gravar gameplay de um jogo e fazer um vídeo curto sobre isso e eu mesma editar, ou em ganhar um pouquinho melhor pra poder pagar a editora e trazer um vídeo a mais. Mas eu tenho alguns planos, sabe? Sobre o que eu quero fazer aqui. Assim, ao princípio, o canal fala principalmente sobre RPG de mesa porque eu quero me consolidar e me encontrar dentro da comunidade do RPG, mas também porque como eu tenho pouca frequência de vídeo, eu prefiro me manter só nesse tema. Eventualmente se eu fizesse mais vídeos na semana, talvez eu fizesse sobre outros temas também. E falando do RPG, eu quero voltar com as one shots, né? Porque a gente tá com esse projeto aí do Apresentando Sistemas. Então eu faço vídeos mostrando sistemas diferentes pra vocês e geralmente esses sistemas vêm acompanhados de one shots. Então eu tenho 18 ideias anotadas num trelo de one shots que eu quero trazer pra esse ano. Provavelmente eu não vou conseguir trazer as 18, mas eu quero fazer pelo menos uma mesinha por mês, né? Seja mestrado por mim ou mestrado pelo Mário. Eu quero trazer mais one shots e principalmente one shots nesse cenário diferente. Eu acho que é divertido, eu acho que dá uma variada. E eu acho que é um bom jeito de apresentar algo novo, sabe? Um sistema novo, então a gente acaba encaixando nisso e acho que fica divertido. Eu quero também continuar com o site, né? Também não muito tempo atrás eu abri o meu site, onde eu posto texto todos os domingos sobre RPG, logo jogos. E eu quero fazer com que essa conexão YouTube-site seja um pouco maior. Eu pretendo trazer algumas coisas daqui, escritas assim de uma forma mais completa lá pro site. Sabe? Fazer coisas que eu não conseguiria fazer em vídeo, mas trazer um pouco pra lá pra complementar. Se você gosta de RPG já, vai lá e dá uma olhada que tem algumas coisas bem bacanas. Estamos aí com o RPG dos subs, a terceira temporada acontecendo. Então, provavelmente a gente termina a terceira esse ano. A quarta também deve estar começando a quinta e vai até a sexta temporada. Então, esse primeiro projeto aí dos subs está chegando ao fim, se eu posso dizer isso, né? Mas eu estou empolgada porque, apesar das mesas dos subs terem tido alguns problemas, com players em todas as temporadas, gente precisa sair e tudo mais, ou eu não estar curtindo tanto o andamento da campanha, sabe? Eu acho que eu evoluo muito enquanto mestre nesses meses e eu pretendo evoluir mais. E eu acho que próximas temporadas elas podem mostrar isso um pouco melhor. Eu acho que eu também estou planejando melhor o que eu quero trazer e fazendo com que as ideias desses RPGs saiam do conceito e eles realmente se tornem coisas palpáveis e que os players podem curtir melhor nas mesas, sabe? Para esse 2022, eu tenho uma ideia, eu acho que é um pouco cedo demais para falar, mas eu fiquei interessada em montar um cenário. Então, em 2022 eu vou montar esse cenário, se eu não vou, eu não faço ideia, mas é algo que eu realmente estou com a cabeça, assim, botando para funcionar e que eu estou procurando umas referências porque é algo que eu quero fazer. Então, em 2022 eu tenho bastante RPG acontecendo. Eu espero que essas coisas se realizem, sabe? Isso aqui é um vídeo, mas, tipo, eu projetando as coisas, porque se elas vão acontecer, de fato, eu não sei. Aqui no YouTube, por exemplo, eu não acho que eu vou postar mais gameplays, pelo menos não nos vídeos longos, tipo vozes de live. Eu acho que atrapalha um pouco o fluxo do canal, mesmo se fosse para eu trazer mais frequência. Eu acho que o ideal é eu ter vídeos mais ou menos, assim, tipo, do mesmo tempo juntos, então eu trago as mesas para cá, claro, mas eu não sei se eu trago, acho que eu não vou mais trazer as gameplays, assim, foram muito poucas que vieram para cá. Teve o Fala Tu, eu gosto muito do Fala Tu, mas eu não tenho conseguido encaixar ele, assim, tipo, antes eu me sentia muito mais na vibe de ter essa conversa, fazer esse... Não era bem um podcast, mas fazer esse podcast... Eu acho que, pelo fato de eu não consumir podcast, porque eu não gosto muito, fez eu deixar esse projeto de lado, sabe? Então, eu não sei se ele volta em 2022, talvez só para casos muito especiais, mas eu acho que é isso, a gente chegou em 600 seguidores, eu acho que a gente pega os mil, esse ano, eu espero, seria muito legal. E eu acho que a gente está tendo uma boa média de views também, eu acho isso muito interessante, eu olho todos os dias, os views que tem aqui no canal, e eu acho que está tendo um crescimento muito legal, e eu vejo... Cara, eu fico de coração quentinho toda vez que eu vejo vocês comentando, assim, ou abaixo a notificação, assim, de vocês falando... Ah, seria legal se você fizesse isso, ou, pô, gostei muito desse vídeo e tal, gosto muito de ver a interação de vocês, né? E eu pretendo fazer um pouco mais disso no YouTube, eu acho que falta um pouco... Eu quero... Eu não sei se eu vou gravar os shorts, mas talvez fazer mais essas postagens de comunidade, que eu sei que ninguém olha. Mas, eventualmente, se você olhar, vai estar lá, sabe? Eu acho que o YouTube, ele me deixa muito confortável, eu me achava muito estranha, assim, eu nem conseguia ver os meus vídeos quando eles ficavam editados, mas eu me sinto muito mais confortável enquanto criadora, onde é que eu estou agora, sabe? Eu acho que eu estou fazendo coisas que eu gosto de fazer, e eu estou me empolgando nessas coisas, eu acho que isso só tem a somar, sabe? Eu acho que só vem coisas positivas daí. Eu espero que tudo que envolva produção de conteúdo seja muito bacana esse ano, que eu consegui encaixar tudo, e que, eventualmente, vocês gostem, né? É óbvio. Eu acho que é isso. 2022 começou, eu acho que é a hora da gente colocar coisas novas, projetos novos, metas, objetivos, e aproveitar, vendo o que vai dar. Me conta aí o que você está planejando de novo para esse ano, principalmente se envolver RPG, e eu acho que eu te vejo num próximo vídeo. Eu acho que é isso.